Tem um grupo, deixa eu diminuir. Leia, leia, leia você. O Raulzinho postou aí às... Há uma e meia da tarde. Tem um grupo de homens atrás da biblioteca da UFG, aparentemente com balde de tintas. Tudo indica que sejam do MBL, que vão pintar os grafites que estão presentes na biblioteca. Próximo. Eles estão com tripé e câmeras, provavelmente pra filmar a ação. Não tenho certeza de nada. Estou apenas olhando de longe, mas tudo indica que seja o que estou pensando. É quase uma coisa erótica. Eu gravei de longe. Eu gravei de longe. Porque quem tem cu tem medo. Meu Deus do céu. Nossa, isso tá muito... Entre esse grupo está o Lago. O Iago. Iago? Ah, o Lago. Que é um estudante de música que viralizou semanas atrás. Olha só. Por estar com a camisa do MBL e criar confusão no RU. Olha lá. Mais um. É o restaurante universitário RU, né? É. Vamos colocar, ver se é o som. Ele tá escondido, porque quem tem cu tem medo. E tá lá filmando basicamente os membros do MBL lá na faculdade dele. Nossa, ele deve ter... Cara... Perigoso fascista. Chega assim, eu me bato, me quebra todo. E olha que nojeiro esse lugar também. Eita. O FG é o quê? É Goiás? Goiás. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos continuar. Realmente a galera do MBL passaram por mim perguntando em relação aos grafites. Eles se referiam aos grafites como depredações e vandalismo. Tipo, vai aumentando a intensidade. Alguns de homens abordaram algumas pessoas e foram agressivos. Daí você já imagina o consternato. Acusando as pessoas de pichação, vandalismo, de serem criminosos por concordarem com os grafites. Chamaram alguns alunos desocupados. Chamaram algumas pessoas de usuários de cannabis. Só que de forma pejorativa. Cara, esse cara parece que é um perfil que a gente criou pra divulgar eles. Não, usuário de cannabis. Só que de forma pejorativa. Não, tá, vamos lá. Eles andam gravando tudo e apontando a câmera pras pessoas. Sendo invasivos e desrespeitosos. Vídeo gravado por um amigo meu. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Isso é o que eu gosto. Só uma pausa. Pausa, pausa, pausa. Assim, você ouve a voz do Faustino e Beto que é gravando ao mesmo tempo. Eles estão cada um gravando sim. Cada um gravando pra um lado. É um workshop de... É um workshop, é. Vamos lá. Continua, continua, continua. É, o que você fez, Junito? Eu fechei. E tinha um cachorro caramelo ali, passando. Eles entrevistaram várias pessoas. Com certeza eles vão editar pra parecer todo mundo idiota que eles têm razão. Foram que eles interrompem a todo momento e não deixam você formular um pensamento. Fui entrevistado. Ele começa a ver uns caras de balde. Assim, duas horas depois eu entrevistava. Não me deixaram falar. Não me deixaram falar. Então, eu pera todo momento com perguntas estrúxulas e desconexas com o assunto. Fui zoar aqueles virgens. E já apontaram a câmera pra mim sem a menor cerimônia. E foi assim que eu fui entrevistado. Vamos lá, vamos lá. Prevei os comentários porque tava insuportável. Mas, no entanto, é isso. Sem pintarem os grafites, vamos fazer o dobro. Porque a UFG é nossa e lá ele não se cria fascista. Morte é uma... E viva a ditadura do proletariado! Cara, eu não acredito que esse perfil não tenha sido criado pelo MBL como uma zoeira. Não é possível. Isso está caricato demais, cara. E sabe o que é o melhor? O que eu gosto é assim... O cara, ele criou uma história. E ele está olhando de longe. Ele se aproxima, ele tem medo. E quando vê ele entrevistado... Ele é pigo. Ele está assustado. É muito bom isso, cara. E ele vai, vai, vai. No final ele fica macho. É, é. Viva o comunismo! Morte aos fascistas! Agula! Que boi! Mas quem tem coisa tem medo. É verdade. Ele dá um grito de ação no final. É, um grito de ação. Morte ao MBL! Mais trancos comentários. Mas perguntas esdrúxulas. Eu fui entrevistado. Entrevistado. Galera, os inimigos públicos. Assim, eu tenho orgulho da Valete, mas eu tenho orgulho demais dos inimigos públicos. Não sei quem eu gosto mais. É muito bom. Muito bom. Isso aqui é o esotérico e o exotérico. Exatamente. Sabe o que eu achei dessa thread? ASTATIC! ASTATIC! Colocou mais? É, muito bom. Você que não aguenta nem Lula e nem Bolsonaro já se sentiu muito sozinho. Falando, cara, não é possível que ninguém pense como eu. Eu sei como é. A boa notícia é que tem muita gente que pensa como você. E há uma comunidade trabalhando para espalhar essas verdades, essas informações para o resto do Brasil. Você precisa fazer parte. Clique nesse link aqui e entre agora. Clique nesse link aqui.